Olá professor e professora, caso você esteja com este erro no momento da importação das disciplinas dos semestres anteriores para o atual, este vídeo é para você. No caso, vou ensinar a vocês a como burlar e consertar este erro. Veja que o erro aparente é o setting valid while label. Então, esse vídeo é exclusivo para esse e-bug. Então, no caso aqui eu vou clicar em continuar e vou voltar para minha sala de testes. Então, vou procurar aqui. Então, esta aqui é a minha sala do que seria o equivalente ao de 2021.2 e este aqui é a minha sala antiga. No caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui em editar a sessão. Veja a primeira sessão. As demais estão todas nomeadas. Então, não é um problema em relação aos tópicos subsequentes. Geralmente, este erro está mesmo atrelado à primeira sessão. A sessão de introdução, que geralmente se chamava geral ou general. Então, veja que aqui ela está vazia. A atibulação da edição está ativada. Então, vou aqui clicar em editar e vou editar a sessão. Veja que aqui ela está vazia. Então, vou colocar um nome qualquer. Vou colocar aqui em introdução e vou salvar. Feito isso, vou fazer todo aquele processo de importação. Então, vou pegar aqui o nome breve da disciplina antiga que eu quero reaproveitar e vou aqui na nossa engrenagem do curso atual, que é o que a gente vai utilizar neste semestre. Então, vou clicar na engrenagem e clicar em importar. Vamos ter aqui a lista de cursos e vou colocar aqui o nome breve que eu já tinha pesquisado anteriormente. É, copiado, perdão. Então, vou selecioná-lo e vou continuar. Note que o erro não apareceu mais. Então, ele já consegue ir para as próximas etapas de importação. E aqui, vou basicamente clicar em próximo em todas as páginas subsequentes. Vou executar a importação e a importação agora ela começa a ser realizada. Vamos aguardar um pouco. O tamanho do curso vai dizer mais ou menos quanto tempo essa importação vai durar. A importação é mais rápida que o backup. Então, não tenhamos esse tipo de preocupação. A importação foi concluída e posso clicar em continuar. No caso, é este o passo a passo que deve ser feito para que o problema citado seja solucionado. Obrigado a todos e tenhamos um ótimo semestre. Obrigado. Obrigado.